Aconselho a pós-graduação em Sports Performance da Universidade Europeia de Lisboa porque é uma formação que nos permite tomar conhecimento de alguns conteúdos programáticos que em condições normais seriam difíceis de encontrar. Foram felizes naquilo que foi a escolha dos temas, nos professores, que são professores qualificados, professores que têm experiência no terreno também e realmente os temas são temas muito interessantes para aquilo que é o trabalho ou desenvolvimento do trabalho diário em clubes, associações ou para outros profissionais que tenham interesse em ter o conhecimento de matérias tão interessantes. Eu pessoalmente tive um grande prazer em frequentar o curso, foi um curso que me permitiu ter mais conhecimento, foi um curso que permitiu ter mais contacto com professores de grande qualidade. Conteúdos programáticos muito interessantes para aquilo que vai ser a minha nova experiência. Conteúdos programáticos permitem de alguma forma eu ficar mais rico do ponto de vista profissional. Por isso aconselho o curso a todos aqueles que querem seguir esta área. E aí E aí